Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de Libertadores, aquele dia que a gente acorda até mais disposto, mais feliz, vamos trabalhar logo, vamos fazer nossas coisas logo, porque mais tarde tem Atlético Colo-Colo, mais tarde tem o segundo jogo do Furacão na competição mais importante do calendário do Atlético no ano. E esse segundo jogo vai ser fora de casa, o Atlético que já ganhou do Peharol, sempre lembrando para vocês o vlog da minha aí, da Arena Baixada, minha primeira vez na Arena Baixada contra o Peharol já está no ar, está aqui no canal, então quem quiser dar um visu é só dar uma olhada, muita gente me emocionando, acho que ficou bem legal, acho que vocês conseguem entender como é que foi esse rolé, como os cariocas dizem, por Curitiba. Agora falando um pouquinho brevemente sobre o jogo que o tema não é esse, é um jogo que o Atlético entra talvez como favorito, porque o momento do Colo-Colo não é bom, é um time que joga bola, é um time que tem jogadores diferentes, você vê Pablo Mouchi, Palmeiras, Boca Juniors, tem uma carreira que passou por grandes times, você tem Mico Blandi que muita gente pedia que desde a saída do Marco Rubem acabou acertando com o Colo-Colo, você tem Léo Valencia que jogou no Botafogo, você tem Matias Fernandes que passou muito tempo no futebol europeu, Fiorentina, esporte, enfim, você tem um time conhecido, o Colo-Colo é uma camisa pesada, o Colo-Colo tem uma torcida que faz parte do jogo, ou seja, você tem que lidar com a pressão da torcida também, mesmo com os protestos que vêm acontecendo em relação aos confrontos entre torcedores e polícia no Chile, acho que vai ter um bom público no jogo, enfim, vai ser um jogo com suas dificuldades, o Colo-Colo é um time que joga, que vai te oferecer muito perigo, mas vai te oferecer muito espaço pra você criar chances também, sofre por média 12, 13, 14 finalizações dos adversários por jogo, isso é pra se levar muito em consideração, um número muito alto, já trocou de treinador, enfim, é um jogo que tem uma carga de pressão muito grande pro Colo-Colo, o Atlético pode aproveitar isso, um jogo fora de casa sempre é muito complicado, e é mais ou menos esse o tema que a gente vai falar, quando o Atlético contratou o Dorival Júnior, muita gente reclamou, ah, tá fugindo de uma linha de pensamento que seguia com Diniz, Thiago e Eduardo, técnicos mais jovens, técnicos com ideias mais modernas, algumas ideias deram certo, outras ideias nem tanto, e o Dorival é um cara mais experiente, um cara que já tá no mercado aí mais de 10 anos, e muita gente tinha um pé atrás, mas eu acreditava que poderia dar certo, porque o Dorival tem uma veia ofensiva muito forte, e é isso que o Atlético procura independente do formato que essa ofensividade vier, mas o Atlético procura ser protagonista do jogo, e essa é uma das grandes bases do jogo cap, e o Dorival propõe isso, se você pegar os grandes trabalhos do Dorival, você tem esse protagonismo, você tem jogar em cima do adversário, você tem, enfim, N fatores que combinam o que o Atlético pensa do futebol com o que o Dorival pensa do futebol, conheci o Dorival Júnior, já troquei alguma ideia com o Dorival Júnior na época de Santos, quando eu trabalhava no Esporte Arativo, um cara inteligentíssimo, um cara que sabe o que tá fazendo, um cara de uma leitura de jogo muito boa, então, a prover a contratação do Dorival Júnior, eu acho que o trabalho vem sendo coerente, fazendo muitos testes, já entendendo melhor o elenco que tem em mãos, e vamos ver como ele vai escalar esse time contra o Colo Colo, mas a questão é que o Dorival é um técnico que tá há muito tempo no mercado, é um técnico que tá aí, já passou por muita coisa, já passou por muitos clubes, se curou de um câncer agora há pouco, é um cara muito experiente, é um cara muito vivido, só que ele ainda não conseguiu uma coisinha, ele não conseguiu ganhar nenhum jogo fora de casa, disputando a Libertadores, o Dorival tem poucas participações na Libertadores, em 2012 com o Internacional e 2017 com o Santos, e pelo Inter foram 5 jogos fora de casa, com 3 derrotas e 2 empates, e pelo Peixe, pelo Santos em 2017, foram apenas 3 empates, ou seja, 8 jogos fora de casa, 6 derrotas e 2 empates, é um jogo pro Dorival quebrar essa marca negativa, porque não deixei de ser uma marca negativa, e no 8 jogos você não conseguir nenhuma vitória, é pra se levar em consideração, mas o que eu vejo do lado bom desse cenário, que é completamente negativo na carreira de Dorival e Júnior, cara, mesmo um técnico experiente, mesmo um técnico que já passou por muitos clubes, mesmo um técnico, enfim, que tem sua bagagem, o Dorival ainda tem metas, o Dorival não é o cara mais vencedor do futebol brasileiro, o Dorival ainda quer conquistar grandes coisas, o Dorival tem motivação, porque, por exemplo, muitos torcedores, eu tenho muitos amigos mais caindo, parece que o Abel Braga no Vasco tá lá cumprindo o papel, já ganhou o que tinha que ganhar, já fez a carreira dele, e enfim, tá cagando, o Dorival não é assim, cara, o Dorival precisa ainda se consolidar como um grande técnico, o Dorival precisa de grandes títulos, precisa de grandes vitórias, precisa de grandes noites, e desde que eu comecei a acompanhar o Atlético, eu entendi do Atlético, do Atlético, enfim, que quem tem metas parecidas com o Atlético, quem quer crescer junto com o Atlético, que o Atlético tá num momento de crescimento exponencial, muito grande esse crescimento do Atlético, mas quem quer ter esses passos levados em consideração, subir degraus junto com o clube, é muito bem quisto, é levado em consideração, enfim, tem todo o apoio do atleticano, do Atlético, o Dorival tem isso, o Dorival, como eu falei, é um técnico que ainda precisa se consolidar pra ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro, tem ótimos trabalhos, por exemplo, aquele Santos de 2010, Neymar, Robinho, enfim, mas é um cara que ainda precisa de algo a mais, e o Atlético é um clube que quer algo a mais, é um clube que tem uma condição de trabalho, que te oferece algo a mais, muita gente fala, ah, o Thiago Nunes no Corinthians, talvez o time do Corinthians nem seja tão pior que o do Atlético, até acredito que é pior, mas não tão pior, pra esse começo possível de imaginar do Thiago Nunes no Corinthians, cinco jogos sem vencer o Campeonato Paulista, mas ele tinha todo um corpo de profissionais muito capacitados atrás dele, que davam condições dele desempenhar cada vez melhor o trabalho, o Atlético tem profissionais de qualidade em todas as áreas, que facilitam o trabalho do treinador, facilitam o trabalho dos jogadores, e isso é pra se levar muito em consideração, e o Dorival hoje tem esses profissionais de muita qualidade, trouxe gente que ele confia, por exemplo, o filho dele, o Lucas Silvestre, mas tem profissionais de muita qualidade, dando um suporte muito legal, então, o Dorival quer crescer, o Atlético vem crescendo, então, juntar essas duas forças que têm o mesmo objetivo de se consolidar, tanto a marca Dorival Júnior quanto a marca Atlético Paranaense, eu acho que isso faz o clube entender melhor quem está do seu lado, porque você que está trabalhando aí na empresa, muitas empresas falam de filosofia da empresa, enfim, de como querem que o funcionário trabalhe usando ética, blá 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 blá, então, essa filosofia da empresa Atlético é queremos crescer junto com gente que quer crescer, e o Dorival Júnior é um desses caras, é uma marca negativa realmente, oito jogos fora de casa, sem nenhuma vitória, mas se Deus quiser, vai ser hoje, que essa marca vai cair pela terra, o Atlético tem todas essas condições de ganhar de um colo-colo, como eu falei, um colo-colo forte, um colo-colo que sabe jogar, mas um colo-colo num momento muito conturbado, um colo-colo numa situação difícil, de troca-treinador, de muitas derrotas seguidas, ganhando o La Serena, a última partida, mas o La Serena é a lanterna do campeonato chileno, tirando isso, vinha de seis jogos sem vitória, e nesses seis jogos, cinco derrotas, então, era uma marca muito negativa, sem conseguir vencer, acho que o Atlético e o Dorival Júnior, ter capacidade de sair do Chile, com uma vitória, então essa marca negativa existe, é para ser levada em consideração sim, mas marcas negativas são levantadas para serem quebradas, e hoje o Atlético tem toda a condição de quebrar essa marca negativa do Dorival Júnior, do professor Dorival Júnior, então é um jogo muito importante para o Atlético se consolidar no grupo, e é um jogo muito importante para a carreira do Dorival Júnior, porque ninguém quer ficar carregando marcas negativas, marcas sem vitória, e é hoje que essa marca vai acabar, estou até cravando, vamos ver como vai acontecer o jogo, como vai se desenhar, se o Atlético vai ter mais cautela do que teve contra o Piarol, se vai ter domínio do jogo, eu imagino um jogo muito like-ite, de muita intensidade, de muita transição, e vamos ver o que acontece, isso aqui não é uma previsão, é uma análise baseada no colo-a-colo, e baseada no que a gente acompanha do Atlético, beleza rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis! é só...